E aí galera, falta o TXP 15 e 19 Então eu tô aqui no Mercedão aqui né Fugando nele, fazendo... Olhando aqui tudo certinho E eu tô meio afastado aí um pouco do canal aí Não sei se eu comentei com a galera A gente perdeu um amigo sábado passado, então Nessa semana aí É... Foi meio difícil, meio corrida aí pra tá fazendo isso A gente vai retomar os cavalos né E agora Agora eu vou Eu vou voltar de fato aí Com o caminhão Por causa que Igual a galera, alguns já sabem mais antiga Já sabem aí que eu já tive Quando eu era pequeno, já tive bronquite asmática aí né E eu no meio dessa poeira Esse pó de pedra Não sei o que Entendeu? Você inalando Aquela... Respirando aquela poeira né O pó da pedra, esses trem Mais forte assim Isso então Só vai prejudicando né E aí eu comecei Me dando uma falta de águas e tal aí Eu... Eu... Já tava... Já tava querendo né Agora... Fiz até uns exames aí recentemente Pra ver como que tá as coisas Eu... Eu vou ter realmente que sair do que eu tô... Do que eu tô... Do trabalho que eu tô lá O caminhão estragou o Max Clima Que as vezes eu deixava ele ligado E... Aí entra pouca poeira né E eu sempre deixava o caminhãozinho limpinho E hoje... Hoje eu não sei porque que eu não pode arrumar o Max Clima O Max Clima aí Eu... Eu limpo o caminhão de manhã e de tarde Já tá um poeirão que você não... Parece que nunca foi limpado Então assim... Isso vai gravando né Tem um cara lá que a gente tava conversando né Falou que vai... Proveado tem que sair também pelo fato de... Ficar... Inalando aqui a poeira Aquele pó Aquele... Aquele negócio todo né Mas também nada é por acaso Se não tu quer voltar mesmo aí pro trecho Graças a Deus Tô colocando o caminhão em ordem Os documento 19 já tá pago Graças a Deus E... Agora... Agora é mais é detalhe mesmo né Vou correr atrás aí Todo menino olhar pra mim as rodas As rodas e os... Os pneuzinho quebra cá por enquanto aí pra eu colocar Eu vou dar uma olhada aqui também Pra tocar o óleo Mas isso aí a gente mesmo faz Vai ser bom até que eu fazer um vídeo aí né Mas eu vou ver Já vou... Vou falar com o pessoal lá Que pra mim já não tá dando E que quente a... Ajeita Mas não mais galera Tá tudo bem graças a Deus Tô na mesa aqui Tô fazendo um ar em pouco prazo aí Tô fazendo um ar em pouco prazo aí Vamos ver se a gente volta a fazer os vídeos no trecho É por causa que... O trecho é bom galera Porque a gente... Desestressa né É um lugar que a gente pode também fazer a obra de Deus aí né galera E... A palavra de Deus fala que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça né As demais coisas será que é sentada Mas se você buscar Deus primeiramente Ele provém o resto galera Ele provém mesmo Entendeu? Eu sou prova disso aí E mesmo eu não merecendo Mesmo eu não merecendo Muitas vezes a cabeça dura demais Mas Deus mesmo assim ainda... Ainda vai provendo o que a gente precisa né Então no mais é isso aí galera Pouco prazo aí Peço aí os amigos poder orar aí pra nós aí Né? Pra... Conseguir voltar pro trecho E... Fica com meu agradecimento beleza galera? É isso aí